Jogos sem fronteiras Com Olivier Bonamici Que esteve a ler um livro que parece incrível É sobre jogadores que vestiram Oveste em camisola número 10 E é um livro com 10 páginas Não, não deve ser Olivier, bom dia Tinha que ser gigantes as páginas Bom dia O que é que eu adorei neste livro É que é um livro que faz Eles entrevistaram milhares de pessoas De ramos diferentes Tipo cantores, pintores Escritores, pessoas no metálogo Adoro, para comparar com o trabalho deles Bom, primeiro dizer que o número 10 É no futebol Para quem não saiba É normalmente o médio ofensivo Que joga atrás dos avançados Portanto o 10 normalmente organiza o jogo Ser o número 10 é um pouco Ser o mestre de uma festa É ser o cozinheiro do melhor restaurante E então primeiro na música A semelhança Então eu pensei Eu li deste livro Um jazzman Enfim, tudo isso E pensei Não, não, não E há por acaso uma entrevista Vamos falar daqui a pouco Mas finalmente Um Paulo Foutre Um Deco Um Rui Costa Um Eusébio Estão parecidos com quem na música? Olha eu li Estão parecidos com um maestro Um Herbert von Karajan Por exemplo Olha que lindo Desculpa de interromper esta música Do Fembach Mas afinal O maestro é como um número 10 É um espetáculo Dentro do espetáculo A música da orquestra É verdade que interessa Mas tantas vezes nós Olhamos para quem? Olhamos para o maestro E aliás Entrevistaram neste livro Mais que eu disse o seguinte Um grande músico É aquele que ouve Coisas que os outros Não ouvem Eu consigo ouvir a música Dizê-la Antes dela ser tocada Ora o que é que faz o número 10? Dizê Ronaí Ronaí Gaúcho Antes de eu receber a bola E já sei A quem Eu a vou passar O maestro é a música E se for uma dança O número 10 É uma dança Só pode ser na terra Dos números 10 De dois que eu adoro particularmente Um que é Diego Armando Maradona E o outro que é Riquelme E se o 10 for uma dança Seria portanto isto O tango sim Porque é uma história em comum Nos anos 20 As pessoas começavam a dançar o tango Nos pátios na Argentina E no futebol Nasce então O toque argentino Eles, os jogadores Tocavam na bola Como se fosse uma guitarra Depois do 10 O festinho tem a ver com o número 10, 1, 0 Hão de reparar Que é o primeiro número Que é interpretado Em conjunto A associação Ora o número 10 É exatamente isso No futebol E finalmente A comida Sim, porque Há uma entrevista A este livro fascinante Com um grande chefe de cozinha Que adora o futebol E ele diz Sim, eu no meu restaurante Sou uma espécie de número 10 Sim, distribuo o jogo E fazem a pergunta Como é que você Trabalha a criatividade Se é verdade Às vezes podemos pensar Como é que o Ezebio O Rui Costa Etc, etc O futra é um Onde é que trabalham A criatividade Trabalhavam E ele diz o seguinte Eu experimento sempre Qualquer coisa Para criar a memória Do paladar E ele diz É exatamente como O número 10 Que tecnicamente Está em cima dos outros Mas mesmo assim Trabalha As suas bases E adorei Quando fizeram a pergunta O que Que ingrediente Na comida Seria o número 10 Ele responde O sal Porque quando Há demasiado sal É péssimo Quando não há sal É péssimo E o belo gesto Do cozinheiro Diz ele É o tempero E é por isso que eu gosto Do número 10 Porque eles temperam o jogo Para terminar Uma citação E falar dos três da manhã A citação Schopenhauer O filósofo Dizia Isto tem a ver tudo Com o número 10 Com o talento Fazes o que os outros Não consegues fazer Com um gênio Com um gênio Fazes o que os outros Nem conseguem imaginar Olha É isso O número 10 Que espetacular Olha, falta uma coisa Importante, Olivia Que é Porque eu fiquei cheia De vontade de ler o livro Que é Como é que se chama? Como é que se chama o livro? Se tu disseste um livro Mas que não é esta Portanto eu não quis Mas não faz mal Não faz mal Eu vou ler o teu Eu vou ler o teu O meu é em francês O meu é em francês É por isso que eu não falei dele Porque infelizmente Não está traduzido Mas podemos ler em francês Podes, eu não, Filipe E só para terminar Nas três da manhã Eu pensei sim Porque Vou falar das pessoas Que falam mais Ou seja Vocês as três E as pessoas que estão Por trás do programa Mas eu pensei Então Resumindo A Ana e a Filipe Seriam Número 10 A Joana A Joana Claramente Número 9 Ou seja Ela marca gols A Ana e a Filipe Organizam o jogo Depois Claro Temos os treinadores Na produção João Duarte e a Sandra E finalmente Pensei Que lugar Para o Rui Glória O técnico O técnico Para quem trabalha Na rádio na televisão Sabemos que muitas vezes São os trabalhadores Da sombra Sem eles Nada se faz Ou seja Para mim Rui Glória Claramente É o número 6 É o Maquilele 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 É o Casimiro Trabalha Trabalha Para depois Ana Galvão Filipe e a Joana Marcarem gols E o Olivier É o número 7 Não, não, não O número 11 Interminável É o guarda-redes Até do Ronaldo Deve ser bom Beijinhos Olivier Até a segunda Até a segunda